É, mas ninguém sabe o que é. Ele teve uma campanha irregular esse ano. Onde é que vai o Johnny? Ele teve uma campanha irregular esse ano. Onde é que o Johnny vai? Teve menos destaque que o Maurício tem mais destaque. O Johnny vai lá para um time morto lá da Espanha. Time morto, morto ao fórum. Vem cá, todo... Interessa é o dinheiro. Esse cara aqui vai ficar o tempo inteiro aqui falando mal do Internacional, jogadores internacionais, que não merecem ir para lá, porque não sei o quê. Isso é uma bobagem. Todo dia é a mesma coisa. Isso é uma bobagem que tu repete. Não, não é bobagem não o que tu acabou de dizer, rapaz. Isso é uma bobagem que tu repete. Eu amo o Internacional. Eu amo o quê, rapaz? Eu tive orgulho de vestir aquela camisa. Que orgulho, o quê? Como eu vestir a camisa do Grêmio. Tenho o mesmo orgulho de ter vestido a camisa do Grêmio. O orgulho o quê? Alguém te interessar de vestir a camisa? Tu só diz bobagem. Tu só diz besteira, cara. E hoje eu vou ter arrebentado os bens. Hoje eu vou ter arrebentado os bens. Cala a boca! Cala a boca! Tu já morreu. Esse cara não é muito chato. Ele sempre diz a mesma coisa. Tu já morreu. Ninguém sabe quem é o Maurício lá na Europa. Ninguém sabe. Eu não sei o quê, ninguém... É verdade, eu acompanho. Se o Flamengo levar o Maurício... Acompanha o quê? Se tu é analfabeto, tu não sabe nada. Eu acompanho. Eu acompanho o Vítima Adorão. E se o Flamengo levar o Maurício? Ah, pode ser um bom clube. Mas aí não é time pequeno. Não, é um bom clube. O Flamengo é um bom clube. Tem dinheiro. E vai levar. Aí vai levar. Aí vai levar. Tu sabe. Como é que tu sabe que ele vai levar? Vai levar. Vai levar. Vai, terminou. Flamengo e Palmeiras chegam aqui e terminam com o elenco de Grêmio. Tem um cara que diz mais besteira aqui. Eu vou te provar que tu vai vender aqui. Eles têm dinheiro. Eu ouvi uma entrevista. Tu tá assim, ó. Há uns 30 dias dizendo aqui. 30 dias. 30 dias dizendo aqui que o Jeromel acabou. Acabou. Que não vai renovar com o Grêmio. O Jeromel vai renovar com o Grêmio e vai ficar. Eu não renovarei. Pra te ver como tu é. Eu não renovarei. Isso é tu. Isso é tu. Isso é tu. Ontem eu ouvi uma entrevista da Leila Pereira. Ah, cara chato. Depois do jogo eles colocaram o esporte...